Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma notícia, mas antes, inscreva-se no canal Guardei a Fé Responde, quando chegarmos a marca dos mil inscritos, estaremos fazendo o vídeo resposta tirando as dúvidas dos nossos inscritos, então inscreva-se, o link está na descrição desse vídeo. Ao discursar durante a sessão da Câmara na última quinta-feira, o deputado Cabo Daciolo do PT do B do Rio de Janeiro pediu que o presidente Michel Temer abandone a maçonaria, abandone o satanismo e venha correndo para Deus. A fala foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais e também está no arquivo do site da Casa na Íntegra. No ano passado, Daciolo foi expulso do pessoal após contrariar o estatuto do partido ao fazer declarações e protocolar projetos de cunho religioso. Seus discursos na tribuna são sempre pautados pela religiosidade. Entretanto, antes de se dirigir a Temer, ele disse que não estava falando de nenhuma religião. Lembra todos que não estou pregando religião. A única religião que Deus considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Não estou falando de religião nenhuma, garantiu. Na sequência, mandou um recado para Michel Temer, abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus, vem correndo para Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Antes de finalizar, se dirigiu ainda a lideranças do mundo espiritual religioso do país e afirmou que Deus e religião não combinam. Deixaremos na descrição desse vídeo o link onde você poderá assistir o discurso do deputado e também uma carta da maçonaria que foi escrita ao deputado Cabo Daciolo. Se você tem alguma opinião a deixar sobre esse vídeo, deixe nos comentários. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou, deixe o seu gostei. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.